Vocês arriscaram a vida da Gabriela por dinheiro? Dinheiro, adrenalina... Mas eu... Já me estou a sentir mal o suficiente, não ponhas esse peso todo na voz, Aurora. Não te quer fazer sentir mal? Eu sei, mas eu estou boeda assustado, mesmo. Boeda assustado. Eu só queria que a Gabriela acordasse para me dar três peras na trompa para eu tê-la convencida a aceitar os combates. O que é isto? Ah, não sei, mas vai acabar já não. Epa, calma, pá. Tu queres me partir na porta? Ai, 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 ai. Vai dizer-me o que é que fizeste à Gabriela? Falei a parte da boca toda. Estás a passar aqui, olha. Tira-as aqui senão. Não, tu nem é o puto este gajo que não precisa de... Ai, 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 ai. Porquê que a Gabriela está no hospital? Porquê que ela está em coma no hospital? Sei lá, pá. Não mintas. Não sei. Porquê que a Gabriela está em coma no hospital? Olha agora. Eu sei que tu e o Ângelo enfiaram num carro e levaram-me para o hospital. Fala! Não sei, pá. Fala! Eu não sei, pá. Aurora? 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 Ai, estás a vir? Aurora? Estás a ver a merda que fizeste, pá? Chama-me a uma ambulância. Aurora? Chama-me a uma ambulância. Nós podemos levá-la lá. Chegou a levá-la. Nós não temos tempo. Ela está grávida, pá. Aurora? Aurora? Aurora, estás-me a vir? Aurora? Aurora? Aurora... Aurora... ...